Durante a audiência, a SAL teve a oportunidade de mostrar a realidade dos animais abandonados. Todos os casos expostos impressionaram quem acampanhou. A gente sempre se impressiona, por mais que todos os dias a gente se depara a esta cruel realidade, mas nunca deixa de nos abalar. Porém, a gente tem acompanhado muitos casos em Moarama, principalmente em vários bairros onde eu moro, certo? Existem muitos casos de abandono, de maus tratos e é um dos motivos o qual nos trouxe aqui, nosso grupo, inclusive. Hoje o canil possui mais de 700 animais entre cães e gatos e todos os dias chegam mais e mais. O espaço destinado a eles já não suporta tantos bichinhos largados pelos moradores. Na maioria dos casos, eles são deixados nas ruas depois de serem atropelados ou ficarem doentes. Em uma das situações mostradas, o cão foi enterrado vivo e sofreu picadas de inúmeras formigas. Já outro gato teve queimadoras gravíssimas depois de ser atingido com água quente. A maioria dos casos são casos de maus tratos, que nós relatamos, fomos até fazer a averiguação do caso, e no qual a maioria das vezes nós tentamos dar o suporte total para esses animais. Só que, infelizmente, nem todas as vezes nós conseguimos chegar a tempo. Então, são casos realmente, desde que nós estamos lá, desde 2015, mas são casos que são relatados há muitos anos, desde quando a SAAL realmente atua. Então, agora, como a gente consegue registrar, isso a gente mostra para a população, para quê? É para impressionar, porque é a realidade que acontece hoje, né? Essa foi a primeira audiência em prol da defesa dos animais. Contou com a participação da diretoria da SAAL, médicas veterinárias, vereadores e a promotoria pública representada pela doutora Silvia Leme. Nós trouxemos aqui qual é a posicionamento do Ministério Público do Estado do Paraná a respeito de controle de zoonoses, a respeito de esterilização, a respeito de eutanásia, que devem ser, que a eutanásia deve ocorrer em casos extremos e bem pontuados pela legislação, jamais de forma genérica, e que deve também trazer um estudo de viabilidade feita justamente por um profissional habilitado. A discussão contou também com questionamentos feitos pela própria comunidade. É a primeira audiência, né? Em proteção aos animais de Moarama que eu participo, é a primeira, a nível de Moarama também. Então, isso, na verdade, fica um marco para a história de Moarama, porque tudo a gente precisava desse espaço aberto para a gente dialogar, interagir com nossas ideias e buscar conhecimento cada vez mais para tentar melhorar a vida dos nossos animais, né? A intenção é a criação de leis que possam proteger os animais em situação de abandono em Moarama. Elas foram aprovadas por unanimidade junto com a população e agora devem seguir para votação na sessão da Câmara. A primeira se refere a instituir um programa municipal para esterilizar os cães e gatos abandonados. A segunda estabelece sanções e penalidades administrativas para quem praticar os maus tratos. E a última estabelece o município como guarda responsável e o devido bem-estar. Embora o impedimento já existe, era necessária essa lei municipal para que imponha maiores punições administrativas para os tutores irresponsáveis ou para as pessoas que, não sendo cônscias a respeito dos direitos dos animais, acabem por maltratá-los. Então, é importante o resultado da audiência pública, porque foi votado e, por unanimidade, a Assembleia solicitou que se remeta para a aprovação da Câmara dos vereadores. A Saal espera que a comunidade colabore e façam denúncias de possíveis maus tratos na cidade. A Saal também recebe essas denúncias, mas nem sempre ela consegue acompanhar todas elas. Mas, assim, até pela guarda municipal, até pelas polícias mesmo, podem ser feitas essas denúncias. E quem for feito a denúncia, na verdade, a gente tenta averiguar se realmente existe. Fazer uma notificação para ver se é concreta mesmo essa denúncia de maus tratos. As pessoas podem denunciar maus tratos a animais que configurem crime ambiental em quaisquer dos órgãos competentes de proteção e defesa. Então, pode ser perante o Ministério Público, pode ser perante a Polícia Ambiental, perante a Polícia Militar, pode ser até mesmo perante o juízo de direito competente para receber essa denúncia. Independentemente disso, as reclamações a respeito de maus tratos a animais, dúvidas que a população tenha a esse respeito, quando se depara com um animal sofrendo extremamente debilitado, ou então com lesões graves, ou então em situação de abandono, elas também podem recorrer aos órgãos de proteção especificamente. Ainda que não tenham essa função de coibir o crime de maus tratos a animais, esses órgãos têm também o dever de agir para evitar a continuidade do sofrimento do animal e também para interromper os maus tratos.